Vem lá comigo, meu rapaziada. Eu tô usando o meu chinelo, né? Aqui, aquele dieselzinho. Vem lá comigo. Muito calor, tem que usar chinelo, irmão. Nem sei que eu venho arrumado, não. Venho com chinelinho, bermudinha, casual. Usa as roupas que eu trabalho, né? Vamos lá, Rodrigo Linhares, lá do Distrito Federal. Você que tá querendo... Você que tá procurando por fornecedores de roupas masculinas não atacadas, camisa peruana, tá aqui. Deixa eu mostrar agora o pedido. Pedido do Rodrigo Linhares, lá do Distrito Federal. Vídeo de conferência agora com ele, tá? Pix confirmado, pedido retirado. Lembrando que você pode variar as peças e você vai ter desconto progressivo no atacado, tá? Essa aqui, ele pegou três só no GG. Essa aqui é a malha egípcia. Só que faltaram três, duas no pedido dele. Eu já sinalizei pra ele refazer um pedido com mais duas pra repor o pedido dele. Isso tudo aí, um suporte no meu privado, dos meus clientes que fazem o Pix, né? Pix confirmado, pedido retirado. É aquele suporte diferenciado. Não esquece, né? Vamos pra lá. Você quer fechar uma parceria, tomar uma decisão de comprar com fornecedor e receber na sua casa. Todos os nossos envios vão com garantia, tá? Garantia da transportadora. Então, cai pra dentro. Clica no link aí agora. Vem fechar uma parceria com o Arão das Malhas. Porque é sucesso. Sucesso total. Ó, todas essas peças vai na embalagem da Grif. Todos os detalhes da malha. Tá vendo aqui? Código, IAM, enfim. Composição da malha.